Muito bem, já de volta na entrevista do dia de hoje eu converso com Daisy Benning e ela que é gerente de atenção à saúde da Secretaria de Saúde da Capital e nós vamos falar sobre 24 horas de atendimento feito por assistentes sociais aos usuários de drogas seja ela qual for álcool ou drogas pesadas o atendimento é feito será que é feito a contento será que ele é suficiente será que precisa melhorar bem vamos ouvir Daisy bom dia Daisy bom dia obrigado pela sua visita viu agradeço o convite ô Daisy eu sei que vocês têm assistentes que percorrem as ruas que conversam com os usuários de drogas isso funciona funciona nós temos na prefeitura nós temos dois tipos de serviço na rua para atender a população dependente químico né usuários de droga então temos a abordagem da assistência social e temos o consultório na rua que é uma vocês atendem ou vocês tiram não nós atendemos nós fazemos um trabalho de atenção certo né porque a pessoa muitas vezes está lá então nós vamos lá para conversar para criar um vínculo com aquele cidadão saber tudo dele saber conhecê-lo e ver qual é a necessidade de saúde dele né porque muitas vezes eles estão lá tem né tem a questão da dependência que nós encaminhamos para os nossos serviços muitas vezes né a pessoa que está lá precisa de um atendimento de um clínico de um médico né ou de um dentista então ele também será encaminhado para os nossos serviços hoje em dia se fala muito na internação compulsória não é ou na voluntária vocês fazem esse tipo de trabalho também olha o que nós fazemos a gente não faz na internação compulsória certo né o que nós fazemos essa abordagem então eles são encaminhados para os nossos centros de atendimento psicossocial são também encaminhados para né desintoxicação seja numa clínica ou num hospital comum né que é ofertado pelo estado se ele aceitar não é isso é se ele aceitar né por isso é que a equipe né do consultor na rua ela escuta né ela cria o vínculo para que ele possa ver que realmente ele precisa desse serviço vocês têm que convencê-lo disso não é é fazer com que ele sinta essa necessidade seja né no convencimento da fala lógico ou ele mesmo se vendo como ele uma pessoa que ele precisa desta atenção quer dizer os assistentes sociais fazem o trabalho de abordagem de convencimento e se ele aceitar de encaminhamento é isso né porque essa equipe ela tem além do assistente social ela tem um enfermeiro ela tem técnicos de enfermagem tem um psicólogo tem um multidisciplinar uma equipe multidisciplinar perfeito né e no nosso pronto atendimento no nosso PA da praia do soar nós temos a né o serviço social funcionando 24 horas perfeito que muitas vezes a pessoa ele não está na rua então ele pode procurar o serviço nosso né seja dependente químico pode ser procurado então ele procura né o PA muitas vezes porque ele está com algum machucado ou teve alguma febre ou aí ele procura o PA né nosso pronto atendimento e lá ele é atendido pelo serviço social que hoje está funcionando 24 horas só na praia do soar só na praia do soar então quem precisar pode procurar o PA da praia do soar isso é quando a pessoa por exemplo passa mal por causa do uso da droga vocês atendem se vocês souberem disso sim aí nós atendemos né seja no pronto atendimento que é um atendimento de urgência que faz o primeiro atendimento certo depois faz o devido encaminhamento seja para um hospital para uma clínica sim ou dependendo vai para o CAPS né nosso centro de atenção psicossocial quer dizer tanto faz se é pelo uso abusivo de álcool ou de drogas pesadas vocês atendem do mesmo jeito não é isso isso quando vocês atendem uma pessoa que está na rua só pela droga é um tipo ele é chamado de usuário e quando a pessoa está na rua em situação de mendicância e também é usuário de drogas ele é atendido da mesma forma sim ele é atendido da mesma forma aí né porque aí ele vai ter além do serviço de saúde ele também vai ter o serviço da parte da secretaria de assistência social sim às vezes ele vai precisar de um abrigo né além do cuidado da saúde ele também tem o cuidado da secretaria de assistência social então veja lá eles procuram vocês ou vocês nós o encontram aí vocês sentem a necessidade dele que é de não ter aonde ficar então vocês vão encaminhá-lo também também para as né para um abrigo um abrigo do município e isso geralmente é feito numa parceria junto com a secretaria de assistência social também tem abordagem de rua né que são as assistentes sociais né os psicólogos também da secretaria de assistência social isso é feito diariamente diariamente vinte e quatro horas vinte e quatro horas assim né o consultório na rua ele funciona é de manhã então né uma equipe trabalha de manhã e uma equipe que trabalha no período da noite até mais ou menos meia-noite certo tá e aí na rua agora no pronto atendimento é vinte e quatro horas né eu vou supor que perto de casa tenha um grupo e eu percebo que alguém passa mal ou que tem usuário de drogas se eu ligar para a secretaria vocês vão até lá olha aí geralmente né que se liga para um cinco meia ou pode ligar para um serviço de abordagem da assistência ou para o consultório na rua também se eu ligar e der a localização a equipe vai lá alguma equipe do município né porque a gente tem tanto da área da assistência quanto da saúde porque nós da saúde a gente tem muito essa questão de criar esse vínculo com certeza não obrigatório não obriga que a gente quer ver qual é a necessidade para encaminhá-lo para o lugar certo e eles gostam de vocês geralmente sim é mesmo vocês conseguem conseguir chegar até eles mesmo na maioria das vezes a gente que a equipe de saúde é muito bem recebida que bom né porque a gente também leva né além do cuidado da saúde fala falamos da prevenção não é também o afeto né o cuidado né porque nós profissionais da saúde nós somos os cuidadores sim vocês não são polícia vocês são seres humanos como eles são a polícia também é ser humano né mas a gente tem soco do cuidado a polícia é um ser humano mas ela faz uma outra tarefa mais difícil né vocês vão pelo lado médico e humano mesmo do cuidado né que a gente chama né que coisa boa e eles aceitam você tem um percentual de quanto eles aceitam olha assim né aceitar a abordagem é o atendimento em torno né de oitenta por cento eles aceitam que a gente também tem a distribuição do preservativo a gente também conversa muito com eles né que essa população é vulnerável a outras vocês cuidam não só do problema do uso das drogas como o problema de doenças venéreas sexualmente transmissíveis e vocês cuidam do ser humano mesmo lógico se precisa muito bem também caminha para as nossas unidades de saúde que maravilha saber que nós temos um serviço desse tipo atuando nas ruas da capital isso é fantástico não é isso é isso aí e aí Obrigado.